Novela News, resumo de novelas. Laços de Família, capítulo 54. Iris decide fazer um almoço surpresa para Pedro. Capitu se irrita quando Maurinho pergunta se ela está de casa ou com o deficiente. Alma convida Camila para ir ao shopping fazer compras para Edu. Maurinho faz bastante perguntas. Nota que Capitu está bem de vida e pede dinheiro emprestado para pagar uma dívida. Pedro tem um ataque ao ver a mesa arrumada com capricho e encontrar Iris na cozinha.